Caricatura de caricaturista, Nando Oliveira em destaque. O mundo da arte é vasto e repleto de talentos surpreendentes, e na era das redes sociais, a comunidade de artistas tem a oportunidade de compartilhar seu trabalho de maneira ampla e envolvente. Um exemplo desse fenômeno é o caricaturista Nando Oliveira, que recentemente foi homenageado com uma caricatura por um de seus seguidores nas redes sociais. Neste artigo vamos explorar o poder da arte e da comunicação nas redes sociais, bem como a história por trás dessa caricatura. Nando Oliveira, um artista em destaque. Nando Oliveira é um talentoso caricaturista que ganhou destaque nas redes sociais, particularmente no Instagram, onde compartilha seu trabalho com uma comunidade crescente de seguidores. Infelizmente não temos muitas informações detalhadas sobre Nando, mas o que é evidente é o seu estilo único de desenho que conquistou o coração de muitos, incluindo o autor desta caricatura. O poder das redes sociais na arte. As redes sociais têm revolucionado a maneira como os artistas compartilham e promovem seu trabalho. Plataformas como o Instagram proporcionam uma vitrine global para artistas de todos os tipos, permitindo que eles alcancem uma audiência que de outra forma, seria difícil de atingir. Nando Oliveira é um exemplo de como as redes sociais podem ser usadas para promover o trabalho artístico e criar uma comunidade de apoiadores. A caricatura de Nando Oliveira. O autor da caricatura, que é um admirador do trabalho de Nando, encontrou inspiração em suas criações enquanto estudava o trabalho do artista. Com papel e lápis em mãos, decidiu criar uma caricatura de Nando Oliveira. O resultado, como podemos ver, é uma representação caricatural única que captura não apenas os traços físicos do artista, mas também seu estilo e personalidade. Divulgação e apoio à comunidade. O autor da caricatura não apenas compartilhou sua obra de arte nas redes sociais, mas também incentivou seus seguidores a conhecerem o trabalho de Nando Oliveira. Isso é um exemplo de como a comunidade de artistas nas redes sociais pode ser solidária e apoiar-se aos outros. Através do compartilhamento e da promoção de outros artistas, a comunidade artística pode crescer e prosperar. Conclusão A caricatura de Nando Oliveira é um belo exemplo do poder das redes sociais na promoção da arte e da comunicação entre artistas e apoiadores. É um tributo ao talento de Nando e uma demonstração de como as redes sociais podem ser usadas para construir uma comunidade criativa e solidária. Se você ainda não conhece o trabalho de Nando Oliveira, não deixe de conferir o link para o seu canal nas redes sociais na descrição deste artigo. E finalmente lembre-se de que o apoio mútuo entre artistas é fundamental para o crescimento e a promoção da arte. Portanto, deixe o seu like, compartilhe e continue apoiando artistas talentosos como Nando Oliveira. Um forte abraço a todos e valeu!